janeiro pra mim é o mês mais irado da história ele é associado a férias logicamente as pessoas são pobres, porque o rico viaja sempre o rico pega o jatinho particular e vai pra onde ele bem entender, ele deve odiar janeiro porque está tudo cheio muito cheio, muitos resorts ele vai lá pra costa malfitana e está muito lotado apesar que a costa malfitana está frio agora né, ele não gosta mais acho que rico liga pra essas coisas acho que não é a hora boa pra você ir agora rico vai pra Ibiza também não deve estar bom tá bom aonde? Santos? Austrália? É verão? isso, rico vai pra Austrália, só não toca cabelo pra onde da Austrália que rico vai? vai um monte de lugar, Nova Zelândia, Wellington Sydney, Melbourne esse lugar de rico? não é não? não como é que é o nome daquela onde todos vão, já virou até uma coisa meio cafe meio cafe que vai pra aquela que vai pra aquelas as cabanas lá como é que é o nome daquela merda? Polinésia Polinésia Francesa Francesa, aí é lugar de rico não, aquele outro lá que tem outro vai todo mundo ah, Maldivas Maldivas aí é lugar de rico aí sim então Maldivas mas aqui vai uma turma que eu não sei como consegue ir pra lá mas vai é né é caro ir pra Maldivas? caro demais é caro o selo ir pra Maldivas? rico não faz conta rico não faz conta você pode chegar o microfone um pouco mais que eu sei que você deve ter rico não faz conta é? Obrigado.